Ah, finalmente atualizaram o Cold War, colocaram essa arminha nova aqui. Essa daqui é aquela lá que eu tinha desbloqueado jogando MW, toda bugada. E basicamente o Iberê do Manual do Mundo colocou uma skin no jogo, né? Porque essa daqui é de ferro fluido. Ele já fez um vídeo já desse bagulho aqui. É bem interessante essa parada de ferro fluido. Ele é literalmente assim na vida real. Como se fosse um ferro líquido magnetizado. É bizarro. Só que aqui eles deixaram meio que como se fosse um Venom também, ó. Porque ele puxa, ele tá viva, minha arma tá viva. É um bagulho todo bugado, véi. Arma secundária Vanguard. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Não tem arma. Que legal, mano. Nem ouso falar que tá quebrado. Eu literalmente tô usando o bagulho. Simplesmente não dá pra equipar a arma, cara. Não vai. Você fica sem arma nenhuma na mão. Tomara que eu não fique caindo contra a Hacker, porque eu tô sendo banido direto. Ai, mano. Tá? Mano. Minha vida no COD tem sido interessante. Ah, que da hora. Quando tá mirando, ela fica se mexendo. Ó, play, ó, play. Nossa, certinho. Porque o cara de COD tá nem ferrando. Eu tava... Mano. Tá bem forte. Parece que tá matando com dois tiros. Três tiros. Sei lá. Não dá nem pra entender. Não sei se é porque ela atira muito rápido. Tá... 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 Tá forte, mano. Isso, velho. Não. Eles têm que colocar a minha quebrada, né? Lógico. Pelo amor de Deus. Não tem como não, velho. E aí, vai vir também? Não tem como, velho. Não tem como. Isso aqui parece que tá nível Tech-9, tá ligado? Mano, tá matando muito rápido. Como assim? Beleza. Por que os caras ficam com tanta raiva de mim assim, mano? Na moral. Primeira partido que ela já tá me tirando do corpo já. Sei louco. Vai com calma aí. Ele não para de cantar. Nossa. Falou que derrubando a parede. Literalmente. Nunca tinha notado a diferença que faz os... Usar ninjas, sabe? O barulho de passo tá bem alto aqui. Eu não vi o cara. O cara não me viu. Desde que dê certo pro meu lado, tá tranquilo. Aí tem uma parada engraçada que eu acho que eu nunca falei pra cá em vídeo, mas... Mano, eu vou tentar falar de um jeito que não ofenda essa... Que isso, velho? Os caras... Mas eu simplesmente não curto filme de herói assim. Porque eu tava falando de Venom e pá... É... Eu não sei. É uma parada que nunca me chama a atenção. Na verdade, eu nunca fui de assistir muito filme. Eu sempre preferi mais anime, desenho e etc. Eu acho que... Mano, aquilo é um cara que eu tô... Brisando. Meu amigo. Quando eu não era pequeno, eu era meio que obrigado a assistir filme com meu pai, sendo que eu queria jogar, tá ligado? Eu queria usar a TV pra jogar videogame, só que meu pai chegava do trampo e queria assistir filme e... Mais lembranças. Mais lembranças. Aí eu meio que peguei desgosto de assistir filmes. Aí eu acredito num bagulho desse. Aí eu nunca fui de curtir filme, eu acho. É, man. Pô, mano, tá sem bala. E agora? Como faz? Deixa eu ver essa arma aqui. Putz, Milano, velho. Quer dizer, Milano é forte aqui, né? Acho que o único filme de herói que eu curto, assim, é Deadpool e o primeiro Homem-Aranha, porque eu tenho uma lembrança boa do primeiro Homem-Aranha, que eu tinha ido assistindo um cinema que fechou aqui com meu tio. Tipo, tinha sido o primeiro filme que assisti no cinema. E aí, mano? Beleza, tá. As coisas estão dando certo e eu tô achando estranho. Peguei Vissat. Será que eu consigo pegar um nuke nessa partida? Não, porque eu já... Já, já... Eu já... Já azarei o bagulho. Vou morrer. Agora. Nossa, não morrei agora, mas beleza. 14. Nice. Foi que eu peguei essa Milano, né? Será que eu consigo pegar? Beleza aqui. Esse é o Ex-Vissat, God. Pra que que eu vou querer entrar em streak, mano? Sempre que eu entro em streak, eu fico nervoso, perco a noção do que eu tava falando, nem lembro mais. Ah, não, mano. Pior que no Vanguard, eu bati o record de nuke, mano. Na moral, nem sei quantos nuke eu peguei naquele jogo. Ah, eu vou morrer, velho. Beleza. Beleza. Tranquilo. Ele tá ali em cima? Nossa. Vou colocar Dark Eater, que eu acho que vai ficar bem combinando bastante. Caraca, eu falo que eu vou colocar e saio clicando tudo torto. Meu Deus do céu, ninguém me para, velho. Eu sou... Ninguém me para. Ninguém me para. É, combinou mais ou menos. Uma coisa que me dá raiva é quanta R que tem no jogo. Olha quantos snipers que tem no jogo. Por que que eles vão colocar mais a R, tá ligado? Tipo, tem até mais secundária. Olha o tanto de secundária, o bagulho vai infinito. Por que eu que os caras não colocam uma sniper nova? Combina bastante com a gothica, essa skin. Ó. Nossa, eu tinha esquecido que tinha esse mapa bizarro aqui. Cara, esse mapa é muito... É engraçado que faz lembrar um pouco o Elden Ring, né? Mas falar em Elden Ring, eu tô me divertindo bastante jogando. Nossa, ai. Mano, eu sou muito fã de Dark Souls e Elden Ring fã. Parada aqui. Meu Deus. Tem de nada, tem de nada, só vai. Eu joguei esse mapa uma vez na minha vida e eu não compreendo. Ai, meus olhos. Meus olhos. Vou pegar a bala. Eu ainda não vi quanta bala que... Mano, por que que eu não tô pegando bala, cara? Por que que eu não tô pegando bala? Não tô entendendo. Vai ficar mais complicado, né, a vida. Oh, que tiro. Nossa, esse tiro deixou os mamilos... Mano, duraço. Tá duraço. Meu mamilo tá parecendo um literal prego. Não tem que parar de falar essas coisas, mano. Eu fui parar no iPhone outro dia e eu fui descobrir o que é iPhone no mesmo dia. Beleza. Eu tô cracudo, tô cracudo. Não! Não, não, não. Que se... Ah, mano. Dois caras com granadeira. Vai se ferrar, mano. Ai. Paciência de Buda, mano. Não é moral. Tá de brincadeira. O cara ouvindo meus passos, mano. Ai, não, mano. Ah, eu não entendo como esse mapa funciona, velho. Que bagulho bizarro, mano. Ai. Que susto, que susto. Caraca. Mano, os malucos querem comer meu rabo. Eles querem... Por que que tá o time inteiro dos caras vindo atrás de mim? Ih, mano. Parecido aqui... Ih, mano. Ih, mano. Esses caras aí tão de hack, hein? Tão de hack. Mano, ninguém fala nada. Aí é sacanagem. Pô. Na moral. Tá, aqui no Cujuar parece que eu não tô caindo contra hacker. Que já é uma coisa boa. Acho que eu nunca vi um hacker aqui no Cujuar. Será que já vi? É que eu me lembro, cara. Isso, eu tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Mas na moral, essa arminha tá um pouco mais forte dentro do que o comum. Eu acho que... Eu acho que matar assim, nessa velocidade. Meu Deus. Meu. Eu não sabia que esse cara aí me matava. Ele tá me seguindo a partida inteira. Lenda vira mesmo. Caralho, o cara vai ao contrário, mano. Né, mano. Caraca, imprevisível. Ih, mano. Só os mutantes. Mano, quantas balas essa arma tem que eu tô ficando sem bala toda hora. Mas é isso, mano. É isso. Esse joguinho tá me deixando doido. Melhor... Melhor parar. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Sei lá. Sei lá que hora que eu consegui postar esse vídeo.